Se nós quisermos chegar à felicidade, temos que ser sinceros conosco. Nós temos que ser sinceros e fazer, e tomar o remédio que realmente vai nos curar desse problema. Enquanto nós amarmos o dinheiro mais do que a Deus, mais do que as pessoas, quando não amarmos mais os nossos prazeres do que as tarefas que têm de ser feitas, do que as nossas obrigações, do que as nossas adorações, do que ter que acordar a Samanta e Fajer, se Samanta e Fajer, se eu sou a Samanta e Fajer, eu não estou conseguindo acordar, eu não estou conseguindo superar esse meu prazer de dormir, de continuar dormindo. Como que eu vou vencer a ansiedade, vencer minhas preocupações, vou vencer, vou superar os meus problemas? Enquanto somo, enquanto o conforto da minha cama for maior do que o desejo de orar, de adorar a Deus e acordar com fachas, de vir para a descida, não é? São paradas da boca para fora, nós temos que voltar, nós temos que ir nos rir, reivindicar, 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 reivindicar e emocional e fisicamente, e fiquem igual com Deus, mental conosco, fisicamente com aquilo que está no nosso externo, no nosso exterior. Nós precisamos rever nossos conceitos, meus irmãos, porque a nossa humanidade está vindo para o caminho de felicidade. E a vida não está em voltar atrás, reconhecer, fazer um diagnóstico, fazer um caminho X e voltar atrás.